Música Muito bem, boa noite, 6 horas 32 minutos, seja muito bem-vindo a essa edição ao vivo Especial do Jornal da Câmara, que vai discutir juntamente com Valcevale e Vera Almeida Finalmente, parece que tudo tem um ponto final nas eleições Sabemos quem são os vices? Boa noite, Val, boa noite, Vera Boa noite, Rodrigo Falta meia hora ainda, pra gente ter certeza Meia hora, a gente vai falar com todo mundo por telefone Aliás, ó, quem estiver assistindo a gente e queira matar a curiosidade Se tiver algum candidato assistindo a gente também Preste atenção que seu telefone vai tocar E nós vamos ligar ao vivo daqui do estúdio Eu não sei se tem vinheta, mas o Beto vai colocar pra gente A nossa cobertura das eleições 2012 começa agora Música Muito bem, lembrando, lembrando, estamos ao vivo, 6 horas e 33 minutos Nós vamos começar sem perder tempo, sem muitas delongas Eu já tô com o telefone aqui na mão Eu vou pedir pro Cláudio, eu vou ligar ele aqui Pode pôr na linha, viu Cláudio? Por favor Vamos ligar no ar, mamão, pro candidato Tô procurando no meu celular aqui Vamos ligar Deixa eu ver a linha aqui, né? Tá no ar aí Vamos ligar pro candidato Rafael Agostini O primeiro a realizar a convenção na cidade, né? Isso aí Vocês podem ir falando enquanto eu vou ligando, viu gente? Só lembrando então, hoje até as 19 horas, até as 7 horas da noite É o último horário que os candidatos, que os partidos têm pra registrar os candidatos Pras eleições 2012 Nós ligamos agora há pouco no cartório eleitoral E até as 6 e 15 da tarde apenas duas candidaturas tinham sido registradas Rafael Agostini tá no ar Falamos com uma delas agora Vamos ver Dá pra ouvir aqui? Alô? Oi, quem? Oi, Rafael Oi, Rafael, boa noite Rodrigo Boni da TV Câmara, tudo bem? Oi, Rodrigo, boa noite Boa noite Rafael, só pra avisar Você está ao vivo no Jornal da Câmara A edição especial das eleições 2012, tudo bem? Achamos que estamos ao vivo? Então, estamos ao vivo Ah, tá ok Rafael, até por critério e justiça, você foi, é, você está liderando uma frente de coligações, né? E foi o primeiro a oficializar a candidatura Então, por isso, você está sendo o primeiro a receber a nossa ligação ao vivo Aí, Rafael, você já é de conhecimento de todos, tem um vice-candidato a prefeito, que é o Griso Então, a partir de agora, hoje, o último dia pra registro de tudo isso Como é que vai ser a campanha do Rafael Agostini candidato a prefeito? Bom, primeiramente, muito boa noite Para todos vocês Todos os telespectadores da TV Câmara É uma satisfação estar falando com vocês Nós pretendemos fazer uma campanha propositiva Campanha limpa E promover um bom debate Para que a população possa fazer uma boa escolha E escolher o melhor projeto para a cidade Para que ela possa ser melhor administrada a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem Tá certo, Rafael A Valceval e a Vera Almeida também estão aqui Ele está à disposição para perguntas O Rafael, a sua candidatura foi a primeira a ser registrada hoje no cartório eleitoral E eu gostaria que você dissesse pra gente, na parte de vereadores Vocês têm aí um bloco de 12 partidos Como vai ficar isso pra vereadores? Vocês vão dividir mesmo em 4 grupos? Não entendi a pergunta, se eu pudesse reformular Você tem um bloco de 12 vereadores De 12 partidos pra proporcional Pra de vereadores Como que você vai coordenar isso? Serão divididos em 4 grupos esse bloco de 12 vereadores? Nós temos 4 coligações Coligação do PT junto com o PHS Coligação do PSC junto com o Partido Progressista Coligação do PDT junto com o PMDB E a coligação do PCdoB, PR, PRB e PRP São 4 coligações Quantos candidatos há, vereador? No total São mais de 100 candidatos No total 4 chapas Nós temos aí 3 chapas completas E 1 chapa com 26 candidatos Ok Rafael, vai haver uma participação maior das mulheres Nessa coligação que você montou? Pois é, uma coisa que nós temos Todas as chapas estão com o número regimental de mulheres já prendidas O que garantiu que nós pudéssemos lançar um número bastante expressivo de raça Eu acredito que isso garantirá não apenas uma grande possibilidade de votação expressiva Como também faz toda a diferença na luta, na rua Uma vez que nós vamos ter aí um verdadeiro exército de pessoas defendendo a nossa candidatura Acho que isso é muito importante E demonstra que é uma candidatura construída coletivamente No esforço suprapartidário Pessoas essas que estão envolvidas em torno de um ideal Que é recuperar o destino da cidade E fazer uma administração Que possa fazer com que a vida das pessoas melhore a partir do ano que vem Tá certo, Rafael Ó, nós temos o tempo, vai ser o mesmo pra todos A nossa ligação vai durar cinco minutos Então caso caia, a gente já agradece de antemão a sua participação Viu, Rafael? Tá aqui, Rodrigo Muito obrigado pela sua participação A gente tá aqui Tá aí o candidato Rafael Agostini Eu já fui avisado, vocês ouviram também em casa que ia cair, né? Agora tá sendo bom Podia ser um pouquinho mais de tempo, né? Mais cinco minutos pra cada candidato A coligação do Rafael é a que vem mais forte, né? Tá unida há mais tempo Eles estão estruturados pra essa campanha, né? Enquanto isso, ó, elas vão falando Eu vou ligando pro Oswaldo Eu acho que o que mais chamou atenção Durante todo esse período Em que estavam se estruturando as chapas Em que se estavam montando as coligações O que mais chamou atenção dessa vez Por incrível que pareça Foi a figura do vice, Boni Eu não me lembro de ter visto aqui em Jaú Nas eleições passadas Os olhares tão voltados assim Pra figura do vice Normalmente o vice era Ele era mais visto como uma figura ilustrativa Agora, esse ano aqui, 2012 Aqui nesse período que a gente tá Nós conseguimos perceber um pouquinho mais O peso que tem a escolha do vice É uma situação muito interessante Porque ele passa a ser uma figura ativa, né? Tanto é que até agora, qual é a incógnita? Quem é o vice? Quem é o vice do PV? É isso que nós vamos descobrir agora Todo mundo junto Vamos ligar pro Oswaldo, né? Oswaldo provavelmente está em reunião A gente tá a 20 minutos do prazo final Do fechamento, né? Do cartório Vamos ver se vai chamar O Cláudio coloca no ar pra gente aí Tá chamando, Cláudio Põe na linha Vamos ver se o prefeito atende Alô? Oi, boa noite Boa noite Quem tá falando? Quem fala? É o Oswaldo Sancês Quem tá falando? Quem fala? Oswaldo Oi, prefeito Boa noite Rodrigo Boni da TV Câmara Tudo bem? Tudo bom, Boni Como é que vai? Tudo bem Prefeito Antes de mais nada Só pra avisar o senhor A gente está ao vivo na edição especial do Jornal da Câmara Tá? Então toda a cidade acompanhando essa nossa conversa Tudo bem? Tudo Pra mim é um prazer estar falando aí pra cidade toda Que Deus que creze a Deus Tá certo, prefeito Começar pela pergunta Todo mundo quer saber, né? Quem é o vice ou a vice-candidata do PV Da coligação do PV Para as eleições de 2012, Oswaldo? Nós convidamos de falar feito A professora Ana Maria Saqueta de Oliveira É uma professora, uma pedagoga Que fez um trabalho espetacular lá no Jardim Ano do Aquato Um projeto Colmeia Um projeto relacionado com as crianças Pra que as crianças não fiquem na rua Durante o período que estão fora da escola Tá certo, prefeito E essa decisão foi tomada, aliás Eu acredito que em primeira mão, né? A TV Câmara divulgando isso Afinal de contas, até 10 minutos atrás 15 minutos atrás O senhor ainda estava em reunião Conforme disse a sua assessoria Então, como é que se chegou ao nome da Ana Maria, prefeito? Nós temos a TV Câmara Vamos dizer, em concordância Já de todos os partidos da AQI me apoiam Nós tivemos também a concordância também do vice-prefeito Que também optou por não sair também Amigavelmente, quer dizer, entre todos nós Eu tenho um apreço muito grande pelo João Grandão O João Grandão continua sendo o meu vice Vai me ajudar também, né? Nesse resto de mandato Desse 2012, agora E em conjunto, junto com o PTB Com o Democratas Com mais os outros 5 partidos que nos ajudam Estamos juntos Nós tiramos o nome de uma mulher Que é uma mulher ativa Uma mulher participativa Uma mulher professora Uma mulher dona de casa Quer dizer, ela é responsável pelo todo Vamos dizer, o feito que nós tivemos Com o Jardim Alívio da Quarta Junto com a escola lá dos Jardim Alívio da Quarta Então, nós tínhamos tudo isso, Boni Mostrou que ela seria uma pessoa Extremamente importante nesse processo De uma nossa eleição Tá certo, prefeito A Vera Almeida e a vossa Evalho estão aqui Lembrando, Oswaldo A gente tem 5 minutos, tá? Em 5 minutos a ligação cai automaticamente, tá? Prefeito, deixa eu só perguntar uma coisa pro senhor Durante esse período em que o senhor esteve Agregando forças Pra montar a chapa, a coligação A escolha do vice foi o maior problema Que o senhor enfrentou? É a Vera que tá falando? A Vera, prefeito, boa noite Tudo bom agora? Não, não, não foi não Nós tínhamos já em consenso Alguns nomes que estavam Tendo a possibilidade de sair vice Com a nossa chapa Nós tivemos alguns problemas É claro que qualquer outro partido teve Deixamos pra última hora Falar Porque nós temos o direito De deixar pra última hora também Isso faz parte também De todo o processo político Mas Nós não tivemos Nós tivemos alguns percalços Mas de todos os outros partidos Tivemos Mas a escolha já estava sendo Já Algum tempo já Cogitada Então Isso foi naturalmente Prefeito, boa noite Eu gostaria de saber assim Pra esclarecer alguns boatos Hoje ainda O senhor tentou Algum contato Com o PSDB? Não Não tive nenhum contato Com o PSDB Hoje Eu tive o último contato Com o PSDB Foi ontem Mas hoje Não tive mais E a partir do momento Que eles sacramentaram O nome do Zucco Tá mais do que Já Vamos dizer A resposta já tinha sido feita Então Nós também sabemos Nos colocarmos Nós tivemos um contato Muito grande Com a equipe De toda essa transição Para o PSDB E acabou Isso finalizado ontem Muito bem A ligação Infelizmente caiu É ao mesmo tempo Pra todo mundo Infelizmente São coisas Da televisão Da televisão pública Bom Já falamos com o Rafael Já falamos com o Oswaldo Finalmente Hoje está decidido E sacramentado A vice-candidata Então Da coligação do PV Com o DEM PTB E outros partidos É a Ana Maria Professora Ana Maria Saqueto Que é uma pedagoga Ligada à educação É uma surpresa Ao mesmo tempo Que não é uma surpresa Ficou melhor a Ana Maria Do que a volta Do João Brandão Olha Primeiro O nome da Ana Maria Saqueto Estava sendo ventilado Já na convenção No domingo também Que possivelmente Seria a Ana A vice do Oswaldo Mas a gente sabe Que desde De sábado Assim que terminaram As convenções Oficialmente Os partidos Tentaram se reunir novamente Tentaram fazer Novas composições O nome dela É uma surpresa Porque até então Não era um nome Falado na política Jaoense Embora seja uma professora E tudo mais É a força da mulher Na política Mas não era um nome Tão ligado À política jaoense De qualquer forma A pergunta que vai ficar aí É se a saída Do João Brandão Embora o Oswaldo Tenha dito Que o João Brandão Continua sendo um amigo Continua sendo o vice dele Na atual Administração O que resta saber aí É se isso vai ou não Prejudicar a campanha Porque querendo ou não É um rompimento Fala-se né Ou chegou-se a um consenso E tudo mais Mas o próprio João Brandão Anunciou na semana passada Esse rompimento E isso é uma marca Que de certa forma Vai ficar A gente sabe também Que o PTB Sendo o vice No caso Não sendo o João Brandão Mas sendo a Ana Maria Saqueto A gente sabe que Ou pelo menos assim Correu-se boato Muito fortemente Que isso foi uma imposição Da executiva estadual Que corria-se o risco Realmente do PTB Sair fora Caso não indicasse Um vice E tiveram que arranjar Um vice aí De última hora Para compor a chapa Com o Osvaldo Então resta saber Como isso vai pesar Durante a campanha E eu acho que vai ter um peso A escolha da Ana Maria Boni Ela é uma escolha Que ela agrega Algumas coisas Quando você tem um vice Que agrega É muito bom Porque você pode montar Uma base de trabalho Mais forte Mais sólida Mais atuante Mesmo porque a Ana A Ana Maria Ela trabalha Lá no Maria Luiz A4 Onde é uma área Muito carente Da presença ativa Do executivo Agora o mais interessante Nisso tudo Boni São as análises Que as pessoas Estão fazendo Porque desde que o vice Ganhou visibilidade As pessoas começaram A fazer uma série De conjecturas Então algumas Acham que Que o PV Sairia junto Com o PSDB Isso ainda ficou As pessoas achavam Isso até agora Pouco Outras pessoas Achavam que seria melhor Que o PV Tivesse um vice Tivesse um vice Do PTB Então o interessante É que as pessoas Isso tudo Essa visibilidade Que o vice Ganhou aqui em Jaú Ajuda no processo De politização Da população Porque as pessoas Passaram a ver Que o vice Tem força E tem importância E elas começaram Então a analisar Por que que seria bom Se o PSDB Tivesse com o PV E por que que seria bom Se o PTB Tivesse com o PV Isso é que ficou Muito bacana Nesse período Mas eu tenho Mas abalou A saída Era a próxima pergunta Mas aí cai Mas eu acho o seguinte Eu tenho medo Eu sou uma pessoa De certa forma Pessimista nessa área E acho assim Infelizmente Ponto de vista meu Acredito que aqui em Jaú E que acontece Em várias cidades O vice Ele não teve O peso Enquanto vice Enquanto pessoa Aqui em Jaú O vice Ele teve o peso Do tempo De horário político Que o partido Agregaria E de uma decisão Que não partiu de Jaú É uma decisão Em vários partidos Que está partindo Da executiva estadual Então nós estamos tendo De certa forma É claro que Que todo mundo vai negar Que não Mas nós estamos tendo De certa forma Uma imposição Em alguns partidos Não estou dizendo Que isso é exatamente O que aconteceu Aqui com o PV Com o PTB Mas há aí Uma certa imposição De executivas estaduais No município Então esse peso De vice Que seria uma Uma discussão legal De que o vice Tem que ter importância Tem que ter participação E tudo mais Dá esse tipo de medo Esse tipo de medo De imposição Esse tipo de medo Também De tempo de TV O que acaba Muitas vezes assim O vice é trocado Por tempo de TV Se for um vice De partido tal Eu tenho tanto tempo Se for um vice De outro partido Eu também tenho tanto tempo Mas faz parte Da política Em todo lugar do mundo Pelo menos do Brasil Então a gente também Não tem que Reclamar muito Mas só o fato Da executiva A nível estadual É impor Eu quero esse Ou aquele vice Seja pelo tempo De TV ou não Dá pra gente Ter uma dimensão Da força que ele tem Porque Isso é acordo A presença do vice Junto com o candidato A, B ou C São acordos políticos Em que ele não está lá Meramente de enfeite Ele representa um acordo De uma palavra dada E de alguma forma Mais presente ou não Mas de alguma forma Ele vai estar ali Também atuando na política Então o fato de vir De cima De vir do Estado A imposição do nome De alguns vices Reforça aí a ideia De que realmente Ele é importante O interessante é que A gente não tinha Consciência disso A maioria das pessoas As pessoas mais politizadas Eu acredito que sim Mas de uma forma geral As pessoas não tinham As pessoas acordaram Pra isso agora Quando de repente O João Brandão Disse que tirou O apoio dele E aí quem vai ser Vai ser esse Vai ser aquele Então essa discussão É que foi bacana E transformou o vice Na figura central E bom Voltando a dizer pra vocês Está definido A gente está dando Deu a notícia Agora o prefeito Já deve estar falando Com outros veículos E comunicação Ocorrendo pro cartório eleitoral Afinal de contas A gente está Pouco menos de 10 minutos Pro encerramento Das atividades do cartório A vice-candidata Prefeita Da coligação Do PT Do PV Com o DEM E com o PTB É a educadora Ana Maria Saqueto E o Griso Do Rafael Guccini Que a gente já sabia Agora Eu vou pegar o celular O celular aqui Vão querer esse celular Que tem telefone Todo mundo aqui E o Griso E o Rafael Já é uma coisa anunciada É uma junção estranha Em Jaú PMDB com PT Ela já acontece Em nível nacional Afinal de contas O PMDB É um dos maiores Apoiadores do governo Do PT Mas em Jaú É a primeira vez Que isso acontece PT e PMDB Sempre foram oposição Como é que Podemos dizer Que a cidade Vai encarar isso Durante a campanha Enquanto isso Eu vou ligando Para o Cacá Eu acho que depende De como o PT Vai colocar isso Para a população Porque já começa Com um vice Que tem uma história Que no passado Uma história No passado político Da cidade E onde o slogan Da campanha O futuro é agora O futuro é agora Então já começa assim O futuro é agora Mas com alguém Que faz parte Do nosso passado Político Aqui na cidade Mas o PT Está preparado Para isso Lógico Se a gente Está vendo isso Muito mais Eles que estão aí Que tem a equipe De marketing Enfim Tem toda uma Uma equipe Uma estrutura Por trás deles Eu acho que depende De como eles vão Passar isso Para a população Que é estranho Não tenha dúvida Nós discutimos isso Inclusive no sábado passado É a questão Do partidarismo Nós não temos aqui As pessoas não votam Nos partidos Então se as pessoas Votassem nos partidos Seria estranhíssimo Um PMDB Partido de direita Com o PT Partido de esquerda Mais ou menos Seria o patrão Contra o empregado E tudo mais Mas a gente sabe Que no Brasil Essas coligações Esses acordos Não se definem As pessoas não se filiam A partidos Por conta da ideologia Então não seria Tão estranho Em Jaú Nós termos PT e PMDB Rafael Agostini Griso Já que seriam assim O que a gente fala Na eleição desse ano São todos contra um E um contra todos Todos contra um E assim O PT A oposição De certa forma Se une Contra a situação E mais ou menos Vice-versa Então é o que a gente Está tendo Dessa forma Dá para entender Um Rafael Agostini E um PT Com o PMDB de Griso Embora o Griso Já tenham passado Nas pesquisas Com certeza O PT viu Que se o Griso Ele tem um índice De rejeição Por conta de De algumas questões Ele também Tem pontos positivos Por conta daquilo Que ele também fez Enquanto administrador Eles devem ter pesado Isso e devem ter Percebido ali Que a coligação Teria mais vantagens Estando unida Do que separada No caso E aí Tem quem está Correndo por fora Que é o Cacai Do PPL O Cacai Vereador A gente já vai Anunciar aqui Porque já está Registrado O vice dele É o Antenor Zago Nós chegamos Inclusive A anunciar Extra oficialmente No sábado passado Também Da possibilidade dele Que era um nome Que se comentou Que se cogitou Que era Segundo o próprio Carlos Samos disse O nome do agrado dele Para estar compondo Como seu vice A pessoa que ele confiava E nós temos então O Rafael Agostini E o Griso O Cacai O Carlos Samos E o Antenor Zago E temos agora O Oswaldo Francesc Com a Ana Maria Saqueto E depois também Temos o PSDB O Zucca Com o Jamil Buxala Aí a questão é o seguinte É aquela situação Só um segundo Nós estamos com o Cacai Na linha Vamos lá Vamos escutar ele Aqui Oi Cacai Boa noite É o Rodrigo Boni Aqui da TV Câmara Tudo bem? Oi Rodrigo Tudo bem? Cacai Nós estamos ao vivo Numa edição especial Do Jornal da Câmara Para falar sobre as eleições Portanto você está ao vivo Para toda a cidade Ok? É Vocês não avisam Mas é assim que é o interessante É pegar o candidato De surpresa Para mostrar Já desde o começo Se ele está ou não preparado Né Cacai Só para resumir Você O PPL já oficializou Já registrou a ata O vice É O seu vice É o Antenor Zago E agora Cacai Como é que começa a campanha Para você? Bom Primeiro que Eu acredito Que as coisas aconteceram Como eu sempre desejei O Antenor Zago É um homem Honrar Um homem Que tem história De luta E defesa Da cidade Que é um homem Que passou pelo poder E que não se corrompeu É um exemplo E ele Filiado ao PPL Sempre foi o meu Preferido Mas Como nós estávamos Discutindo com outros partidos É A vaga de rique Que acabava sendo sempre Discutida com outros partidos Mas Mas como Deus escreve certo Por linhas portas Nós conseguimos fazer a aliança Com o PSB E eu Fiquei desobrigado Para vir E quando isso aconteceu Eu liguei Diretamente Para o Zago Eu falei Zago Eu preciso de você E ele Como Era de se esperar Um homem Exemplar Disse Todos do lado Para o que Deus Então eu estou muito feliz Que eu consegui Realizar A aliança Que eu queria E indicar O vice Que eu queria E agora Organizar Organizar O trabalho E começar a pedir voto Tá certo Cacai Ó Val e a Vera Vamos falar com você Só vamos tentar ser rápido Porque nós temos cinco minutos Para todos os candidatos Tá Cacai Hoje nós conversamos Pela manhã Você esteve Bem perto De ter o PTB Você esteve na iminência De ter o PTB Junto com você Mas você disse Que mesmo assim Mesmo sem o PTB Você ainda estava Numa situação Relativamente tranquila Porque Se por um lado Você não ganharia O tempo do PTB Por outro Você ficaria Livre Digamos assim Das amarras Dos compromissos Que uma aliança traz Sim Eu Como eu disse Nossa campanha Ela já começou Do jeito que eu Sempre gostei Pensei Que deveria ser Eu nunca Trabalhei Para conseguir Muitos partidos Muitas alianças Muitas lideranças Porque isso Tem um custo Às vezes Moral Às vezes Financeiro Que eu não estou Disposto a pagar Eu quero Um trabalho Resolvador Desde o início Então Eu tinha para mim Que nós Numa campanha Enxuta Com equipe Coesa E interessada Realmente fazer o bem Era melhor Do que um amontoado De gente Que não se entende Um amontoado De gente Que representa Quarenta anos De atraso Eu quero Quarenta anos De desenvolvimento E não de atraso Portanto Eu Havia a possibilidade Do PTB Nesse caso Tem pessoas Que eu gosto muito Como o João Brandão O próprio Doutor Segura Que sempre foram Companheiros Mas eu No fundo No fundo E você sabe Muito bem Eu confidenciei isso Eu gostaria Que as coisas Encerrassem Como encerraram E eu tenho Um homem Célio Correto E que me deixa seguro Ao meu lado Para poder fazer campanha Se Deus quiser A gente tem um resultado positivo Cacai Só para Só uma perguntinha Candidato A sua chapa Para a vereança Sai apenas Com candidatos Do PPL Ou também Sairão candidatos Do PSB Nós temos Uma chapa Com candidatos Do PPL E com Três candidatos Do PSB Candidatos Pré-candidatos Que estavam Já anunciados Dos oito Possíveis Três vieram Com nós E isso é uma prova Daquilo que Nesses últimos dias Foi muito desgastante E eu fiquei muito chateada Em saber como as pessoas É Tá aí A ligação caiu Cinco minutos Para todos os candidatos Não deu para saber Porque ele está chateado Exatamente A gente vai ter que descobrir Amanhã nós vamos ter que fazer jornal Três horas da tarde Eu não sei como é que vai ser Porque amanhã tem sessão Onze horas da manhã Tem sessão às horas Ou seja Não tem jornal Não dá para fazer o jornal Dá para fazer o jornal Depois da sessão Lá do plenário Vai ser complicado A gente vê Amanhã a gente descobre Que vai ser amanhã Bom Tá aí O Cacai então confirmando Que esteve para Coligar com o PTB Acabou ficando sem Eu Acho pessoalmente Que Minhas opiniões Que o Cacai está fazendo o certo E não Pegar um monte de partido Porque quanto mais partido Mais compromisso E vai que o Cacai ganhe eleição Ele vai poder governar a cidade Do jeito que ele quer Não do jeito que mais 55 partidos querem Porque alianças Implicam compromissos Que devem ser cumpridos Sabe que compromisso Entre políticos É levado a sério Então Dessa forma Sem o PTB Só Junto com o PSB Ele tem uma Autonomia maior Ele tem uma Tranquilidade maior Para trabalhar Né Boni Sim E apesar de tudo O Val empresta só A Val agora está com o resto Dos telefones aqui Enquanto Falar principalmente Do antenor Zago Porque o antenor Zago É um bom nome O Zago já foi vereador É o nome do rádio Até hoje O Carlinho até Pega e fala Que o Zago da audiência Porque ele traz com ele Os órfãos do rádio O Carlinho sempre falou isso É um nome Diferente Nesse meio todo Assim como também O da Ana Maria E tem um bom relacionamento Com o Cacai O Cacai gosta do Zago Sempre gostou do Zago Então O Cacai deixou bem claro Que ele ficou Muito satisfeito Com a presença do Zago E que ele não lamentou tanto Lógico Seria importante Ter o PTB Mas tem esse lado Bom também Que é o lado da autonomia Que ele frisou pra gente É E junto com tudo isso Vale lembrar também Que toda essa discussão Que houve em torno Da dissolução do PSB em Jaú Aparentemente Não foi de todo ruim Assim Pra 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 Ter o Samos Tendo em vista Que parte Do grupo Pelo menos Três pré-candidatos Vieram também Pra 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 Os Ramos acabam de anunciar que três pré-candidatos tornaram-se agora oficialmente candidatos do PSB pela coligação PPL e PSB. Tá certo, então. Avisando o Cláudio, Val. Alô, Zuka? Zuka, você está ao vivo na TV Câmara, nesse momento, para toda a cidade de Jaú, pela net, pela internet? Você pode falar com a gente cinco minutos? Olá! Se você tem consulta, você tem uma fita para a litoral, você tem uma consulta? Oi, eu não vou falar com você. Eu estou aqui não permitido falar no celular. Ok? Entendi. Aguarde o nome. Ok. Muito bem. Portanto, a oportunidade sendo dada a todos, né? Todos os candidatos sendo pegos de surpresa. Vai, Carlinhos. Pega o telefone aí. Tem gente ligando aqui. Todos os candidatos sendo pegos de surpresa. A gente vai falar já já com alguns outros candidatos. Como o Zuka, ele está dentro do cartório eleitoral, é isso? Pelo que ele falou, não pode atender, é isso? Eu falei com ele faz meia hora, nessa meia hora atrás, ele disse que estava indo para o cartório, que estava sim registrando a candidatura dele, Luiz Fernando Bassan César, a prefeita de Jaú, pelo PSDB, bem como o Jamil Buxala Jr., a candidato a vice-prefeito pela coligação PSDB-PPS, né? Do Jamil Buxala. Tá certo. Bom, a gente sabe que são os dois, né? É oficial agora, muita gente esperou. Eu até ia perguntar para o Oswaldo se o nome da Ana Maria seria uma substituição à Suzana, né? Que acabou não aparecendo como nem candidata do PSDB para o executivo, nem como vice do Oswaldo. Se seria Ana Maria uma substituta da Suzana. Então, oficializado também o Zuka e o Jamil Buxala. O Zuka é muito conhecido no distrito de Potunduva. Sim, pelo condomínio Frei Galvão também, né? E o que mais? Da onde mais essa gente vai tirar força para disputar as eleições? Ou vai todo mundo nas costas do João? Querendo ou não, o PSDB é um partido de tradição e quando se fala em eleição, todos os filiados acabam se juntando e levando a campanha para frente. Há algumas campanhas que acabam ganhando o corpo e campanha que não. A gente está aí na expectativa para saber se o candidato do PSDB, o Zuka, no caso, ele vai ter forças para sair lá do reduto, né? Se a gente pode chamar isso de reduto eleitoral, mas lá do condomínio Frei Galvão, onde ele é o síndico, bem como ali na área de Potunduva, que ele já foi bem votado enquanto vereador, para saber realmente se vai ter condições de estar se levando a essa campanha adiante. A gente, por mais assim que o Zuka não goste que a gente diga isso, que a gente está sendo até chato, mas a gente sabe sim que houve conversações, que ele poderia não sair candidato, poderia ter aberto mão aí, por conta de um possível acordo do PV com o PSDB. O Zuka, desde o início, desde quando ele anunciou a sua candidatura, ele negou, confirmou-se agora, indo lá, fazendo o registro da sua chapa, mas a gente sabe que desde a semana passada, desde sábado mesmo, quando se anunciou, no caso, a do PSDB na sexta-feira, na sexta-feira, isso, né, a gente sabe que houve muita conversa de lá para cá, é que os acordos não deram certo. Ó, só lembrando a você de casa, sete horas, cinco minutos, nesse momento, teoricamente, e pela lei, o cartório já fechou, ou seja, eu não sei se quem está dentro fica, quem está dentro fica? Então, assim... Então, vamos ver o que vão sair lá. Exatamente. Mas nesse momento, ninguém mais entra no cartório eleitoral. Não dava passar pela janela, carinho. Não é propaganda eleitoral gratuita, não, que joga pelo muro. Ô, Vera, e aí, o Jamil Buchala, vice do Zuka, como é que se analisa esse cenário eleitoral? Ô, Boni, o PSDB foi muito paquerado. O PSDB, os tucanos receberam aí muito carinho no bico, né? Ah, mas eles estão se fazendo difícil, viu? Você viu aí, né? Mas eu, então, correu um boato que era o seguinte, ele foi paquerado pelo PV, mas a ideia era o seguinte, que o PSDB indicasse o candidato a prefeito e o PV a vice. E aí, discordaram nesse ponto, isso não foi confirmado pra gente, mas esse boato aí correu. Mas o PSDB foi muito paquerado e o Zuka, apesar dele ser um candidato muito conhecido no distrito de Potunduva, pelo trabalho dele, mas em todas as vezes que eu estive com ele, ele falou comigo e falou com outras pessoas também, que ele fica muito tranquilo quanto a isso, porque ele acredita que ele deva vir numa crescente, entendeu? Que ele deva sair do distrito e conseguir vir pra cidade. Já te interrompendo de novo, eu liguei aqui pro Lauro Pacheco. Oi, Lauro, boa noite. Essa gente tem medo de falar na televisão, meu Deus do céu. É, mas é assim que é o importante, é ligar de surpresa, saber se o candidato tá preparado. Eu tô ligando de novo aqui já, viu, Cláudio? Pode deixar no ar aí, a gente vai ouvindo aqui também. O Lauro Pacheco, né, que é candidato do PSOL, anunciou no último sábado, havia saído uma... Alô? Alô? Não, 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 não estou conseguindo falar com Lauro Pacheco. Alô? E prendeu minha linha ainda. Bom... Bom, de qualquer forma, houve uma convenção... Agora disso eu vou tentando. A convenção do PSOL no sábado, havia uma expectativa de que o PSOL fechasse com o PPL, o que acabou não acontecendo. Então, o presidente do partido, Lauro Pacheco, ele lançou o seu nome pra prefeito de Jaú e também o nome de Luana Aparecida Pereira pra vice-prefeita pela chapa do PSOL. Foi isso, então, uma convenção que aconteceu no sábado. Acreditava-se que o PSOL fosse fazer ali uma coligação com o PPL, o que acabou não acontecendo. Então, mais um nome que nós teríamos confirmado. Conversei também com Lauro Pacheco agora há pouco e ele disse que estava indo também pro cartório pra registrar a sua candidatura. Tá certo. A gente tá tentando falar com eles aí. Agora eu não sei mais como é que ficou, porque o Carlinho levou o telefone embora. Tá no ar? Não. Não? Tá certo. A gente tá tentando falar com o Lauro Pacheco. Ó, última vez. Coloca no ar aí a tentativa. Pode pôr no ar, não tem problema, gente. É aí pra mostrar que a gente tá fazendo o mesmo esquema com todo mundo. Mas, Mônio, como nós dissemos no sábado que nós fizemos a cobertura das convenções, as coisas só seriam decididas nos úteis. Tá no ar? Tá no ar. Vamos lá. Oi, Lauro. Boa noite. Boa noite. Oi, Lauro. Boa noite. Boa noite. Boa noite. É o Rodrigo Boni da TV Câmara aqui de AU. Você está nesse momento ao vivo pra toda a cidade através da net e também da internet. Tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. Lauro, a Val falou com você agora há pouco. Você já está, você já passou pelo cartório, já fez o registro da convenção, data da convenção? Sim, nós estamos agora aqui no cartório, tá? E está lotado aqui e estamos aguardando a doutora aqui, aguardando o protocolamento. Tá certo. Então, portanto, o PSOL tem candidato efetivo a prefeito e a vice. E, Lauro, eu vou aproveitar pra perguntar pra você. Como é que vai ser a campanha do PSOL? A campanha do PSOL vai ser uma campanha limpa, né? Mostrando o plano de governo que o PSOL vai apresentar para a população de AU. Tá certo. E também vem com candidatos a vereador o PSOL, né, Lauro? Exato. Quantos são os candidatos? Quantos? Quantos candidatos? 14 candidatos. Certo. Pois não, pois não. Não, porque teve duas, duas de defesa, né? Então, estamos com 14. Certo. Lauro, existia a possibilidade de, até na convenção do último sábado, o PSOL apoiar o PPL. Por que que isso acabou não acontecendo? Ah, né, né? O motivo foi a convenção mesmo, né? Convenção que decidiu. Como já disse lá no dia, tem nada contra o Ramos, contra o PPL. Mas, quem decide, são os filiados, né? São, eles decidiram pela chapa pura. Vamos ver que eles vão nos respeitar, né? Tá certo. A Val e a Vera estão aqui, fazer alguma colocação ao Lauro? Vamos dizer isso. Lauro, o PSOL é tradicionalmente um partido de esquerda, né? A campanha vai, pretende propor novas ideias para a cidade ou mostrar o que, na visão do partido, está errado? Exatamente. O objetivo nosso é propor o novo plano de governo. Baseado no quê? O PSOL vai trazer o quê de novo, pretende trazer o quê de novo para a Jaú, Lauro? Ah, principalmente, a educação, melhorar muito a educação, né? Também na saúde, na segurança, habitação e também o esporte. Tá certo. Hoje, a ligação com o PSOL e o governo federal não é das melhores, né? Como é que vai fazer para continuar trazendo para a Jaú esse tipo de incentivos fiscais, trazer programas e projetos do governo, Lauro? Ah, você falou governo federal? Isso. Eu acho que isso depende de quem está governando, né? O prefeito ir até para o Tília, conversar. Porque eu acho que não há interfecção nessa parte. Quem está lá do ministro também tem que ver pelo Brasil todo, né? Tá certo, Lauro. Só para avisar, o tempo é igual para todos os candidatos. Nós temos cinco minutos aqui programados pela central telefônica. A ligação pode cair a qualquer momento. Lauro, você tem uma vice-mulher também, ou seja, Jaú esse ano vai ter duas candidatas a vice. Qual a importância da... Como é que você... A mulher na política? A mulher na política. Eu, sinceramente, admiro muito as mulheres que se envolvem pessoalmente com a política. E infelizmente ainda... Infelizmente ainda... Eu vou até completar o que ele provavelmente iria falar. Infelizmente são poucas, né? O Carlinho vai tentar, estou dando telefone aqui para ele, Ele vai tentar ligar para o Márcio. Não, tem o Márcio aí ainda que é do PMN, né? Ainda existe a expectativa do PMN. A gente falou agora com o Lauro, que é o candidato do PSOL, né? Ele foi bem rápido nas respostas, né? Sim, o PSOL, só para falar essa questão aí do PPL e do PSOL, havia-se aí a possibilidade de estarem juntos na coligação, mas o Lauro colocou em votação no último sábado, durante a convenção, se o PSOL sairia com a chapa pura ou se sairia com a chapa do PPL. E por 18 votos, por aclamação, acabou se optando, todos os convencionados resolveram que sairia com a chapa pura. Então, é por isso que ele falou aí que decidiu sem convenção, foi por aclamação, pelo voto de todos os que estavam presentes. Eu estava falando com você, Boni, enquanto você precisou me interromper, porque o Lauro ligou para a gente, mas como nós comentamos no sábado, enquanto nós cobríamos as convenções, realmente ficaria para as últimas horas, né Val? Como ficou a definição dessas coligações, o registro dessas coligações? E o interessante nisso tudo, é que agora tudo decidido, como vai ser, ainda pode mudar, né Val? Ainda pode mudar. Ó, a gente só para registro, a gente está tentando, aí o Carlinho está ligando aí, é tentar ligar para o representante do PMN, está ligando já, Carlinho? A gente, pôr no ar que está na caixa postal, então só para ficar claro. Beleza, está aí, ó, só para registro, então. E agora o Carlinho vai ligar para a gente de novo, lá para o Zucca, né, tentar mais uma vez, porque se um está no cartório eleitoral e pode falar, o outro também vai poder falar, né? E está tudo acontecendo lá no cartório eleitoral, aliás, nós vamos sair daqui, eu vou para o cartório eleitoral. Não, esse período que antecedeu aqui o registro efetivo dessas chapas, dessas coligações, já entrou para a história política de Jaú, nunca vi nada assim, nunca vi nada assim. Não, é engraçado que a gente ouve os candidatos falarem, olha, porque isso já estava decidido, porque isso, porque aquilo, mas eles estão lá ainda no cartório. Tudo pode mudar. Os últimos segundos lá dentro, assim, já fechou. Sete horas, sete horas e dezesseis minutos, todo mundo dentro do cartório eleitoral. A gente, eu não sei, eu estou aqui, enquanto a gente está conversando, estou aqui pensando, né? A gente está dando em primeira mão para vocês, principalmente a candidata a vice do PV, da coligação do PV com o PTB e DEM, né? A Ana Maria, a gente deu ainda bem em primeira mão, aliás, a gente gosta de fazer isso, né? Ficar dando as notícias exclusivas aqui. Está dando o caixa postal? Está chamando? Põe no ar aí, Cláudio, por favor. Está no ar aí, olha, a gente atendeu aquela vez, desligou. É, provavelmente... Está aí também mostrando, então, para vocês, a gente tentou, né? É o mesmo direito a todos, para o Zucca, inclusive, que pediu atender, pediu para ligar depois de cinco minutos, fizemos isso. Bom, agora eu quero saber o seguinte, vamos fazer um balanço completo e fica faltando PMN, né? A gente não sabe, até o momento, se o PMN, que na última eleição era o partido da lindiceia Baicaicoa, é isso, né? Isso, Baicaicoa. É o deputado do Jesus de Oliveira Filho, que é o nome que chegou-se a dizer que poderia sair aí como candidato a prefeito pelo PMN, mas, segundo os jornais, ele desistiu de estar lançando o seu nome a prefeito. Então, é, de uma forma geral, nós temos aí, correndo por um lado, o Rafael Agustin Gris, na outra extremidade nós temos o Oswaldo Franceschi junto ao, agora anunciada, Ana Maria, né? E temos aí o PSOL, que vem sendo a ultra-oposição, podemos dizer assim, né? O PSOL que vem como um dos partidos pequenos que não se coligaram a nenhum outro, e temos, correndo pelo meio e pelas beiradas, o CACAI, sem muitos partidos juntos, mas é um nome de expressão e com o vice de expressão, que é o Antenor Zago. E como a gente disse, o vice, quando ele pode agregar, ele dá uma certa tranquilidade, porque você tem uma base forte, né? E você pode atuar com segurança, né, Boni? Você tem, ainda mais hoje, que as pessoas exigem muito, tem o lance da ficha limpa, as pessoas estão buscando uma política mais limpa, mais ética. Então, quando você tem, encontra uma tranquilidade, né, como o CACAI mesmo expressou que ele está tranquilo em relação ao vice dele, você trabalha com mais, com mais, com mais conforto. E o CACAI, a gente já conhece, como você mesmo disse, faz um trabalho aí de oposição, deve se aproveitar disso. Só lembrando que isso ainda pode mudar. Tudo isso que nós estamos falando pode mudar. Exatamente. Eles estão registrando, até para ficar claro, o pessoal aí em casa, eles estão registrando as atas, né, fazendo... Exato. Mas até dia 10 de agosto pode mudar tudo sem problema nenhum, né, os candidatos. Até o dia 10 é o prazo aí de impugnações da justiça eleitoral, então pode ser que haja mudanças, mas mesmo depois desse prazo aí de impugnações, se alguém desistir, se o partido resolver trocar, pode trocar também. Ou seja, até dia 10 de agosto o candidato a prefeito pode virar vice, como pode virar nada e alguém qualquer pode virar candidato a prefeito. Eu acho, né, depois de tudo que aconteceu, assim, esses nomes, por exemplo, que saíram hoje já estavam desde sábado, desde domingo correndo, tentou-se fazer acordos aí e não conseguiram. Então, eu não acredito que vá daqui para frente conseguir mudar isso de repente. Então, eu acho que talvez esse quadro que nós tenhamos hoje é o quadro, né, a gente não pode garantir, mas é o quadro lá do dia 6, 7 de outubro. Mesmo porque qualquer mudança daqui para frente seria extremamente desgastante, né? Só esse processo para estruturar as chapas e as coligações já foi desgastante, Boni. Tentaram mudar, mais do que tentaram agora. Não conseguiram, eu acho que agora o pessoal vai realmente colocar a sua campanha na rua a partir do dia 7 e ir para a luta realmente para o dia 7 de julho agora, né, que é o prazo que tem, a partir do qual se pode colocar a campanha na rua. E depois, realmente, dia 7 de outubro, acredito que serão esses os nomes que teremos para a eleição 2012. Se para fechar os nomes em torno dos acordos, das coligações, foi essa luta, a gente tem uma ideia de como é que vai ser o período de campanha. Por aí dá para a gente perceber que o negócio vai ser acirrado. É bom registrar que a gente falou com quase todos os candidatos aqui e eles disseram que será uma campanha limpa. Que bom. Pelo menos hoje, no dia de registro de campanha, do registro da convenção e das atas, todo mundo disse que vai ter uma campanha limpa e esperamos que mais ou menos isso aconteça até o dia 7 de outubro. E daí dia 8 de outubro a gente vai estar aqui analisando se foi uma campanha limpa, a gente vai tirar sarro dos candidatos que fizeram campanha brega, né, tudo isso. Dia 7 é domingo, dia 8 tem que ser, cara. Vai ter a cobertura. Vai ter, vamos fazer a cobertura do dia inteiro. das eleições, mas depois que já tiver resultado definido e tudo mais, vai tirar sarro do candidato eleito, aí fica difícil. Ó, 7 horas 21 minutos, o jogo começou, a sorte está lançada, não é porque estamos na TV Câmara e nenhuma outra emissora poderíamos fazer isso. Mas como eu queria dar meu palpite de quem ganha eleição, viu? Mas não pode. Infelizmente não pode. A Val se segurando também. Tô me segurando. Bom, Val, muito obrigado. É melhor a gente terminar tudo aqui. Muito obrigado, viu, as duas, novamente, por estarem aqui comigo, apresentando junto com todo mundo, né, todo mundo participando do, dessa, de tudo isso que tá acontecendo que envolve as eleições municipais. Eu volto a dizer pra você de casa, isso é sim, eu até falei hoje pro Orcele da Energia, que eu vejo como fundamental e tem que existir isso numa TV Câmara. Afinal de contas, a gente representa aqui todos os eleitores, os munícipes de Jaú, né? A gente, os vereadores foram eleitos por vocês e a gente tá aqui trabalhando pra levar pra vocês a informação mais precisa e deu certo hoje a informação na hora que ela acontece. Afinal de contas, conseguimos, graças a essa pequena e enorme equipe, passar pra vocês com exclusividade. Não era tão exclusivo assim, mas oficialmente o nome da candidata a vice do prefeito à reeleição, Oswaldo Franceschi Jr. Muito obrigado, obrigado a vocês, a gente vai agora pro cartório. Amanhã, fique ligado na programação da TV Câmara, a gente traz informações pra vocês ao longo do dia. Lembrando, 11 horas da manhã tem a sessão ordinária, afinal de contas, segunda-feira é feriado, tá certo? Obrigado pela companhia, hoje nem deu pra ler os recados do Facebook. A gente se encontra durante a programação. Tchau, pessoal. Obrigado.